E cá estou eu no ginásio. Roxane é a líder de estádio. E vamos falar primeiro com este cara, com o Youngster, que é o jovem. E eu sei que é rocha, pessoal, porque eu já tive aqui a vir a tabela, portanto eu sei que é rocha, não vai falhar visto. O jovem J.O.S.H. quer batalhar. O jovem J.O.S.H. Abre o geladude, 10 geladude, 5 masculino, vai. Lota-lhe. 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 Nada aqui vai acontecer de mal. Tenho um ataque absorber, que para além de dar dano, que é super efetivo, ainda dreno Un butterfly e detudo. RECUPERO VIDA. Lota-lhe. Este lotado é muito bom. Já vou mandá-lo para o outro lado. Já foi, está no doio. Desmaio. Desmaiou. Que malha. 160 KV, que moeda. Agora eu tenho aqui outro, um para a esquerda. Vamos deixar passar. Está bem, pronto. Espaço 1. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a esquerda. Se você não pode vencer, não vai ter chance contra o Shami. Ok. Vamos em cima. Podemos estar no meio da cidade. Mas, me dê. Meu Pokémon, pedra, luta em todo lugar. Em branco, em branco. Doze lotados de símbolo feminino e o gel do de símbolo masculino. Doze multiquipe de símbolo feminino e o gel do de símbolo masculino. Jovem com a minha varia do M.A.H.C. Luta em dupla. Doze contra mim e nós mandamos dois dos nossos Menamons. Pokémon esquerdo. Ok. Aqui é uma variante tipo Menamon. Pessoal. Neste caso, Menamon fez uma variante parecida com este jogo. Este jogo é mais antigo. A gente usa a mesma estratégia que uso. Primeiro ataque só um. Depois há que tratar com o outro. Portanto, vamos a isso. Mas só vem aqui. Temos dois geodutos. O da esquerda e o da direita. Vou obter cá só o da esquerda. Portanto, vamos a isso. Left, que é o geoduto à esquerda. Ou o geoduto à direita. Então dá que se não senta para a esquerda e para a direita. Portanto, vou atacar o da esquerda. Mesma coisa. Lutar. Lutar. Zata de água. No esquerda. Eu garantio, espirinho da esquerda morra aqui mesmo. Pronto. Ok. Olha, morreu. Jeoduto à esquerda. Eu tenho mais por causa. Tem outros que até morrer. Vamos absorvermos do da direita, da esquerda já morreu. Deixa eu ver aqui o horário. E acertou uma união. Só vir aqui. Da esquerda. Vamos lutar. E da esquerda sempre. A esquerda. Ok. É super efetivo. Cadê-o? Lutade ganhou 73 de EXP. 13 Lutade simbolo feminino. Lutade sobe. Já tenho lotado a nível 3. Lutade aprende. Poder nativo. Lutade ganhou 73 de EXP. Não me lembro daquele ataque. É super efetivo. Lutade ganhou 73 de EXP. 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 Isto aqui está garantido que vamos lhe mover agora. Lá se foi o último GHD. Cada um dos adversários tinha dois GHD. Iter. Olaaa! HB, jovem sombio, adaios do M.A.R.C. Boa! Foram derrotados. Uau! Você tem algum potencial? Olha! Olha só, nossos desafios são duros como pedra. Estratura no 448, que bom! Ih, olha 458, que bons! Bem... E agora finalmente a Roxana! Bar 2, 9, 3, 1, 5, 5, 1. Bar 2, 9, 2, 3, 4, 5, 1. Ficamos aqui finalmente a Roxana! Um para a direita, dois para a direita... Um para cima e um para a esquerda... Três para cima, um para a direita... E vamos aqui andando... Olá, eu sou a Roxana! Lider do ginásio de Futebol. Muito bem. Excelente. Vamos isso. Pedra, rocha é a mesma coisa. Eu chamo de rocha, mas para a gente. Temos um Geodude nível 12. O meu lotado nível 13. Aqui tem clicar a vantagem. Absorver. Planta que ainda possui recuperar a vida. Percebiram aquilo, pessoal? O ataque dele tirou-me quase metade da vida. E é uma boa. Com isso só a potência daquilo não é bom, pessoal. E o perigante varte da vida. É por isso que este pessoal, este lotado, é super importante. Porque reparem bem que esta absorção, para além de ser super efetiva contra os da rocha, ainda vai receber ali, digamos, retroativos da absorção para a nossa vida. Nós estávamos com 16 de vida, acho eu, e passámos a 31 de vida outra vez. O ataque ganhou 220 de HSP. 14 o ataque símbolo feminino. 33 para um 14. O ataque só para um 14. E agora vai ser um 14 contra um 15. Vai ser mais ganhido. Max, HP 2, ataque 1. Max, HP 37, ataque 15, defesa 14. E o que é que vai ser? Normalmente estes gauças, estes estados iniciais, matem sempre a 15. Estrat qualquer lugar de Pokémon? Sim. Portanto, com certeza que vai ser um 15. Não. 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 Faz um Geo 12. Mas estou enganado, estão todos no nível 12. Pessoal, está tudo no nível 12, pensei que isto está para a 15, mas enganei. Vamos absorver, vamos encher a minha vida. Ganhar agora. Ai, cara, eu estou puxando. Geo 12, tem mais alguns Geo 12. Neleza? Lutat ganhou 220. Vou ver. Estrat qualquer lugar de Pokémon? Sim. Lutar de Pokémon, estrat qualquer. Usa nos Enfaz. Nuzé Pass! Não conheço a estrela não. Estrat qualquer, Usa nos Enfaz. Mas é roxa, de certeza. Lutat LV, 12, símbolo feminino 33, pala 33. Lutat LV, 14, símbolo feminino 37, pala 37. Escolha um PKMN. Engenheia, o que fazer com PKMN? Lutat já está na batalha. Escolha voltar. Apatrem. 14 Lutat, símbolo feminino 12, símbolo feminino 37, pala 37. É um rocha puro, é um rocha puro, cuidado, ui que nível está, nível 15, estão a ver pessoal, estão a ver, pois é, pois é, nível 15, pois é, é que gostava a dizer, normalmente eles metem sempre aqui, sumiu, Não entendi. Ui, eu não posso fugir, não posso trocar de pokémon pessoal, bloqueei é para eu não poder trocar. Ui, eu não posso fugir, não posso fugir, não posso fugir, não posso fugir. O que é que ele foi? O que é que ele foi? Caramba, tirou um novo da vida! O que é que ele foi? Está com vontade da vida. O que é que ele foi? A gente vai ter mais uma banha, choveu! Não dá certo, dá certo! O que é que ele foi? Ganhei! Toma! Difícil, mas é muito mais difícil. Nível 15 para lotada! E ganhamos a Roxana! Oh, eu perdi! Parece que eu ainda tenho muito o que aprender. Eu entendo! Pela regra da liga pokémon diz que os treinadores devem ganhar insignias. Se derrotar o líder de ginásio. Por favor aceite ao oficial, insignia pedra. Ok, obrigado! Está com ganho 1500, que bom! Ganho 1500, que bons! Aqui, lotada está evoluindo! Ui, vai evoluir o meu lotada! Espera aqui! Em que é que tu vais transformar meu pequenino? Parabéns! Seu lotado, evoluiu para Londres! Londres! Não é Londres! É Londres! Espero que ele continue com os mesmos tipos! Extra coranhou insignia pedra de Oxane! E aí, insignia pedra! Já tem a primeira insignia! Do primeiro estádio! A insignia pedra aumenta o poder de ataque de seu pokémon! É ótimo! Ela também lhe permite usar o HM, cortar fora da batalha! HM, ataque especial, mas ainda não o tenho! Tenho que o apanhar em algum sítio! Por favor, leve isso com você, Ok! Ganhou o TM39! E deu-me um movimento! 39! Esse trato colocou o TM39 no bolso de TMS anti-HMS! Hum? Esse Tecnical Machine, TM39, contém pedra tumba! Tecnical Machine! Tem inausa causa dano pela queda das rochas, também reduz a velocidade! Muito bom! Se você usar o TM, vai ensinar o golpe para o pokémon! Hum? O TM pode ser usado apenas uma vez! Então pense antes de usá-lo! Muito bom! E pronto, pessoal! Primeira líder ganha! Roxanne! Já temos em signo do estádio Rocha! Quis realmente saltar-me um bocadinho no tutorial para vocês começarem a sentir aqui um bocadinho a adrenalina das batalhas que cada vez vão ser mais complicadas! E realmente temos aqui o primeiro estádio já vencido! Vamos aqui só salvar! E parece-me que aqui estas batalhas vão ser mais duras que nos outros pokémons! Deu uma vantagem enorme em algumas batalhas com danos de ataque de 4 vezes! Ainda assim vi uma flip para ganhar! Portanto este jogo vai apertar! Pronto, espero que tenham gostado do tutorial pessoal! Fiquem bem, um forte abraço e bora jogaaaar!